Eu já estou no stand do Hotel Sama e com o nosso diretor-geral, André Terringue. Vamos falar um pouquinho sobre esse hotel, que esse hotel tem história e é um hotel lindíssimo. Já fiquei sabendo que a gastronomia desse hotel é um espetáculo. Então vocês que estão pensando em fazer uma viagem para o Paraná, Foz do Iguaçu, não deixe de visitar esse hotel, se hospedar e apreciar uma gastronomia de primeira linha. Tudo bem contigo, André? Bem, Tamiris, um prazer te receber aqui no nosso stand. Seja bem-vindo ao Sama Hotel, Foz do Iguaçu. Prazer falar com você. De fato, é um produto diferenciado. É um hotel de experiências. Experiências sensoriais, experiências gastronômicas. Nós estamos em frente à entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Então os nossos hóspedes têm essa mobilidade de poder visitar o parque a pé. Nós somos vizinhos do Parque das Aves. Inclusive, ao lado do Parque das Aves também está sendo construído o futuro aquário de Foz do Iguaçu. Então a gente está dentro desse hub ali. Uma estrutura belíssima dos anos 70, mas que ganhou todo um grande investimento. Foi completamente remodelada ali durante a pandemia. E passou a oferecer serviços ainda melhores aos seus hóspedes e clientes. Um hotel de luxo, de exclusivo, com serviços exclusivos, com experiências gastronômicas incríveis, como, por exemplo, o fundi suíço. A gente serve o completo fundi suíço. A gente serve a massa servida no queijo grana padano, piquenique, jantar sob as estrelas. Enfim, um passeio. Um grande passeio ali para proporcionar aos nossos hóspedes e clientes uma experiência memorável. Vamos deixar, assim, uma recomendação aí para quem está vindo visitar o estado do Paraná, vindo para Foz do Iguaçu. Pode deixar os contatos. Perfeito. O nosso site é o samahotel.com.br. Lá você pode entrar e verificar as tarifas, as promoções, as melhores condições. O nosso Instagram, o arroba samahotel. Também siga-nos para acompanhar sempre as novidades. Deus abençoe grandemente você e sucesso. Amém a nós todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto